Seja bem-vindo ao canal Cloudeiro Rocha Música e Cultura de Novo Horizonte do Norte. Se inscreva no canal e dá aquele like para fortalecer. Não é novidade para quem mora aqui na cidade simpatia que o dono deste canal é flamenguista. Trago hoje notícias importantes sobre o Flamengo, time do coração do Cloudeiro. O clube Regatas Flamengo poderá fazer a maior venda da história, pois o time Neocastel está interessado no Matheus Gonçalves. O valor da venda pode chegar a 522 milhões de reais. É muita grana. Com o contrato finalizando, o jogador Rodrigo Caio está de saída do Clube Regatas Flamengo, e o time interessado é o Internacional. O Flamengo segue no Brasileirão e o próximo jogo será contra o Bragantino. No momento, o Clube Regatas está na sexta colocação com 57 pontos. Se vencer o Bragantino, subirá para a terceira colocação. Se vencer o Bragantino, subirá para a terceira colocação. Lada da Sol, a Då, não perderá para a terceira colocação. O95, a mim, a måste não slippe se mear para a terceira colocação. Se vencer o Braganta, ser valido antes do Clube Regatas, dirigente na sexta colocação. Legenda Adriana Zanotto